Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laysley aqui no canal Todas Geek pra gente falar sobre quem casou, quem não casou nesta sexta temporada de casamento às cegas Estados Unidos. Esse vídeo aqui, eu não sei se ele vai ser longo ou se vai ser curto, até porque quase não tivemos casamento, né? Mas meus palpites estavam certos, por isso eu não me surpreendi aí com as decisões dos casais. Eu vou começar a analisar aqui com vocês, mas antes eu vou pedir pra você se inscrever no canal, dar o seu like no vídeo, comenta aqui o que vocês acharam desse episódio, né? Que, enfim, essa temporada foi meio estranha, porque cada semana lançava uma quantidade totalmente diferente da outra quantidade que lançaria na próxima semana de episódios, mas ok, ficamos com esse um episódio antes do episódio reunião, que será no dia 13, se não me engano já é semana que vem, tá? Então, vamos falar de casamento às cegas. A gente já começa esse episódio com a conversa de Chelsea e o Jimmy. Galera, olha, vou dizer pra vocês que não foi uma surpresa, como eu já tinha falado nos outros vídeos, não achava que os dois chegariam em um altar. Então, eles não foram nem pra decisão no altar, então não foi surpresa pra mim, eu achava realmente que iria ter aí um rompimento dessa relação antes de chegar no determinado dia do casamento. E vamos combinar aqui que a Chelsea, ela foi se iludindo sozinha, porque o Jimmy deu vários indícios de que não iria casar com ela, e ela, assim, se pegou na própria mentira e na ilusão desse relacionamento, e durante a conversa, enquanto eles estavam falando, a Chelsea pegou e falou assim, ah, mas só foi uma briga. Ele falou assim, não, não foi uma briga, foram várias brigas, e foi mesmo. Olhando como espectadora, eu acredito até que tivessem mais brigas fora também do que a gente acabou vendo. Então, sim, eu senti essa edição de Casamento às Cegas bem manipulada em várias coisas. muitas coisas que não foram conversadas, muitas coisas que não foram pra edição. Então, eu acho que essa sensação ficou bastante pra essa edição de Casamento às Cegas, né? Então, assim, Chelsea e Jimmy não foi novidade que não foram pra um casamento, mas, olha, antes, terminar antes do que lá no altar ou até mesmo depois, né? Então, a Chelsea ficou brava, que não sei o quê. Ela, assim, gente, olha, eu acho ela chata. O Jimmy, a gente já falou tudo que tinha pra falar dele. Então, assim, era óbvio que não daria certo esse casamento, mas óbvio ainda pra mim de não irem pro altar. Olhando, assim, os dois, eu acho até que, pelo menos, o Jimmy fez essa aí a boa escolha de não deixar essa vergonha passar pro altar. Imagina você convidar um monte de gente lá e acontecer o que aconteceu com o Eide e o Clay. Pois é, né, gente? Gente, olha, por mais que eu tinha falado semana passada acho que agora eles melhoraram e tal, só que sim, o alerta, a red flag que a gente falou lá nos primeiros episódios, veio aí, porque sim, ele ficou com essa questão de ah, eu vou te decepcionar, não sei o quê, nananã. E chegou no altar, o que ele fez? Não. Eu senti, sim, uma vibe Verônica e Will nesse casal. Eu acho que por ter menos pessoas casando, né? A gente começou com, acho que cinco, depois quatro, depois três e terminou com dois só indo pro altar. Eu senti que as coisas foram mais detalhadas. E aí ficou pior, porque a todo momento ele falava que amava ela, ele falava que ia ser muito feliz, ele falava várias coisas indicando que aconteceria um casamento pra chegar na hora, ele dá aquele balde de água gelada na ID que vamos combinar que pra mim, eu acho que ela é a melhor participante, ela se entregou, ela soube escolher, ela não teve preconceito, até mesmo com o Matt lá, que era um cara meio babaca, a gente já viu que também não daria certo. Então assim, ela foi ela mesma durante o programa todo, defendeu quem tinha que defender, teve posicionamentos, deu chances, foi corrigindo. Então assim, eu acho que ela não merecia o que ela acabou tendo, né? E ela disse sim pro altar. Mas o que eu achei mais interessante é que no final ela pega e fala assim, não importa o que ele ia falar, eu diria sim. Então a gente já vê que a personalidade dela é tão boa, é tão forte, é tão incrível, clara, saudável, que ela não liga pra opinião dos outros e ela sim vai fazer a escolha de acordo com o que ela pensa. Então gosto muito disso, eu acho que a mãe dela, nossa, é incrível essa mulher, ela é muito boa. E Eiji, olha, todo o amor que a gente precisa dar pra essa mulher, porque ela merece muito ser feliz. Clay, ele foi até o último, sabe? Eu já tava sentindo lá atrás que ele não ia casar, pareceu até que ele tava tentando, mas só tentar pra um casamento você precisa ter certeza. É melhor terminar antes, né? Faz igual o Jimmy termina, já faz isso antes de um altar, de um casamento, porque olha, a não ser que aquilo fosse combinado. Então assim, eu senti que foi realmente por conta dos pais. Ele colocou isso, projetou essa culpa, né? Ele não falou isso, mas é o que ficou na minha interpretação. Ele colocou essa culpa de não casar por falta de compromisso, ele não queria um compromisso. Sendo assim, ele deixou as coisas rolar e no dia do casamento parecia que ia acontecer. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão que eu tive, mas eu falei, cara, ele vai casar, ele vai casar. Mesmo achando que uma hora ele ia dar uma de Will aí, de casamento às cegas aqui do Brasil. Chegou na hora, ela aceitou e ele não. Achei triste, é chato, ainda bem que tinha pouquíssimas pessoas nesse casamento. É ruim pela E.D., mas, gente, livramento, né? Melhor do que você separar uma semana, ou no outro dia depois, ou depois de um mês. Então parece que você vai fazer as coisas de qualquer jeito. E não é isso que a gente quer, é um casamento. Então fiquei triste, sim, em relação a isso, por conta da E.D., mas não acho que foi surpresa. Parecia que tinha uma coisa que eu sabia que ele ia fazer isso, sabe? E ele sempre tá falando, tem medo de se decepcionar, tem medo daquilo, e foi isso. E pareceu que ele, ok, ele não quis casar com ela, mas ele queria continuar o namoro. Eu acho isso zoado, né? Tipo, ah, você já tá encaminhando praquilo, ou você quer, ou você não quer. E eu gostei que a E.D. teve mais um bom posicionamento e falou assim, depois do que aconteceu hoje, eu não me vejo mais namorando com ele, continuando esse relacionamento. Porque passar vergonha em público é complicado. Se você faz isso no off, é uma coisa, né? Ou então você termina os dois, dá um tempo, espera um tempo, vai se reconectar, vai se autoconhecer, e depois se encontra de novo, tá tudo bem. Existem vários casais que terminam relacionamentos e depois voltam, e tá tudo bem, dá tudo certo. Só que tem que ter esse tempo. Ficou muito claro que ele realmente queria fazer isso. Ele queria não casar, mas ele queria continuar o relacionamento. Vamos ver se eles vão estar juntos no episódio de reunião. Eu espero que não. Por último, nós temos aí o casal que sim, eu sabia que ia casar, vocês sabiam que eles iam casar, apesar de, nossa, o fulano tem medo de ter uma gravidez indesejada, ele tem medo de ter filhos, assim, do nada. Gente, isso é o de menos. Já falamos em outros vídeos, todo mundo sabe os métodos contraceptivos, se não sabe, temos várias informações aí no mundo para a gente poder entender qual é o melhor, qual é o mais saudável, o que você quer, o que você não quer. E assim, né? Vamos combinar que, pelo menos, o match eles já tinham desde o início do programa. Amy e o Johnny ficaram juntos, casaram, e vou dizer mais, eu acho que o mais legal desses dois juntos é a família. Você vê como que a vibe da família deu totalmente certa, né? Então, o pai dela, que era contra o experimento, ele falou, olha, eu estou feliz, porque eu sinto que agora eu tenho mais filhas e tenho um filho. Olha, quando eu ouço isso de alguém, eu falo, hum, olha só que legal, vai dar certo esse tipo de relacionamento, pelo menos você tem uma rede de apoio, você tem gente apoiando o seu casamento, você tem pessoas que também amam, amam o seu marido, vai ter aí momentos de parcialidade ou imparcialidade que na hora de um conselho vai ser construtivo. Então, ter a família apoiando esse casamento é muito bom. E eu gosto de como a Amy é, ela é muito boazinha, ela é muito tranquila, ela ali junto com a Edi na despedida de solteira, nossa, eu via que ela estava feliz. E a família dele também, as irmãs, eu gostei muito das irmãs. Não foi uma grande surpresa, não foi uma novidade, mas eu gostei que o casamento foi bem bonito, assim, os dois estavam bem felizes, ali com as suas tacinhas douradas, gente, todo casamento às cegas tem, ou alguém trocando ideia, ou conversando, ou gritando, ou brigando com um copinho aí da cor dourada de casamento às cegas, que é assim, um clássico, né? Pois bem, eu gostei desse casamento, vamos ver agora que pra mim, como eu digo pra vocês, em toda temporada, o que vale pra mim é sim o episódio de reunião, que é onde a gente tem as coisas atualizadas. Como eles já colocaram aqui dia 13, eu não entendi se vai ser ao vivo ou não, ou se já foi gravado. Eu acho que já foi gravado o programa, e aí vão só soltar no dia 13. Então, pelo menos, eu acho que já estará legendado, tá? Então, até que enfim, isso daí é uma teoria minha, que eu acho que eles podem fazer isso sim. Agora, depois de seis temporadas dos Estados Unidos, fica a questão, o amor é cego? Se a gente for levar em consideração a realidade, pelo menos na minha opinião, eu acho que é importante você conhecer a pessoa através da essência, mas eu também acredito que possa sim ter um ponto em relação à atração física. É importante, é muito importante. Leslie falando, não acho que é totalmente cego, mas respeitosamente você vai conhecendo a pessoa. Às vezes, as coisas acontecem devagar. Por exemplo, nunca participaria de um reality desse, mas adoro que tem pessoas que participam, pelo menos a gente está aqui conversando e discutindo sobre relacionamentos. Me conta o que você achou, a gente teve uma baixa bem grande de casamento, só um casamento, mas vamos ver no episódio de reunião como que andam esses casais. A gente vai ter a volta do Kenneth, junto com a Brittany, vamos entender melhor que sim, ainda acho que tem coisa no off que a gente não entendeu ainda. E também nós vamos ter Lauren, Jeremiah, Sarah, qual que é a deles também, Chelsea, Jess e o Jimmy, o que aconteceu depois do altar. Me conta aqui, não esquece, vídeo aqui no canal toda semana, se inscreva e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.